E o Senhor diz, meu filho, eu estou dando só uma copa, porque eles vão se embaraçar nelas, e daqui pouco tempo eu vou soprar sobre esta nação, e as coisas voltarão aos seus trilhos, como um dia já foi, diz o Senhor. Jesus não abandonou o Brasil, diga para o teu irmão, Jesus não abandonou o Brasil. Ele não abandonou o Brasil. Você acredita em profecias? Você acredita que Deus pode usar homens de Deus, que ainda no Brasil tem profetas e profetizas? Eu sei que em 2022, muitas falsas profecias surgiram aqui no YouTube, mas eu quero falar algo muito importante para você, que Deus usa ainda homens de Deus e mulheres de Deus, tem remanescentes. Fica comigo até o final, aproveitando, dê seu like e compartilha o máximo de pessoas. É importante você ficar até o final para você entender. Eu sei que muita gente não acredita mais em nada, mas meus amados, ainda tem pessoas sérias, ainda tem remanescentes. Este pastor foi muito conhecido em 2018, que é o pastor Austin Almeida, um grande homem de Deus. Deus usa profetas, queridos. Esse pastor, ele foi conhecido em 2018 aqui nas redes sociais, quando ele profetizou daquela tragédia de Brumadinho, na barragem, quem se lembra disso? A partir das primeiras semanas de 2019, o Brasil vai sofrer dois choques. Dois choques pesados, mas pesado, o Senhor me mostrou o estado da federação brasileira, com catástrofes difíceis de se assimilar. E lembrando a todos, meus amados, que essa profecia foi em 2018 e aconteceu em 2019, aquela tragédia de Brumadinho, a qual muitas pessoas foram ceifadas, infelizmente. Isso para você entender que Deus alerta, Deus avisa. Eu sei que muitas pessoas não acreditam, mas ainda tem pastores, ainda tem pessoas que são usadas por Deus. Meus amigos, teve outra profecia, ao qual Deus usou o pastor Austin Almeida, falando do maior bruxo de Maranhão. Olha aí, queridos, quando Deus fala, Ele cumpre. E o pastor Austin Almeida falou que esse bruxo ia descer à sepultura. É, queridos, com Deus não se brinca. Veja esta profecia que se cumpriu na íntegra. O maior bruxo do Maranhão, ele vai cair. O Senhor me disse, dei muitas oportunidades para que ele reconhecesse que eu sou Deus. Ele não quis. Aquela dúvida vai sugar ele no Maranhão. Logo, logo, você vai estar vendo tudo que é jornal, ele dizia, eu estava naquele culto, aonde a minha vizinha trabalhou. Olha aí, olha aí. Você viu aí que a profecia se cumpriu, meus queridos? Este era o maior bruxo de Maranhão. E lembrando, esta profecia, ele profetizou três dias antes e aconteceu. Tudo isso para você entender que Deus usa ainda homens e mulheres de Deus. Eu sei que 2022, na questão política, teve muitas falsas profecias que não se cumpriram. Mas essas profecias do pastor Osto Almeida se cumpriu todas na íntegra. Em 2017, ele previu a morte do prefeito da cidade Tucuraí. E o Senhor disse, meu filho, tu sabe para que aquelas tábuas novas, e porque elas todas são cortadas do mesmo tamanho, é porque elas servirão para eles de caixão. Não importa o tamanho deles, as tábuas são cortadas, não tem posição social do maior ao menor. As tábuas todas têm o mesmo tamanho. E o Senhor diz, vou mexer nas entranhas de Tucuruí, na área da política, na área, olha para cá, em toda a área administrativa, Deus está dizendo, eu vou entrar com o meu braço, porque a obra é minha, é eu que faço, e o que eu tenho nesse lugar, ninguém pode parar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, a cidade vai ficar chocada, porque no primeiro dia da festa, o Senhor decretou a sentença dele. Meus amados, meses antes de estourar a pandemia, Deus já tinha usado o pastor Osto Almeida, alertando as nações. Veja. Visão assustadora. Eu até gravei e mandei para minha esposa imediatamente. Eu disse, meu bem, minha filha tá crente. Aí ela disse, meu filho, eu tô só lutando. Tem algo para acontecer. Que vai estremecer. Você vai ver notícia em todo jornal, escrito, televisivo, todos os meios de comunicação, blogs, tudo vai noticiar. Porque vai estremecer a estrutura. Haverá reunião de todas as autoridades, das principais potências, para tratar do aço. Porque vai deixar o planeta assustado. Você viu que a profecia se cumpriu. Foi um caos. Muitas vidas foram ceifados pelo coronavírus. Não é verdade? E se cumpriu. E lembrando que isso não são profecias do caos. É Deus alertando. É Deus falando. Ainda que muitas pessoas não acreditem. Ainda que as pessoas no mal estão incrédulas. E o pastor Austin, todas as profecias dele se cumpriu. E ele teve outra profecia. Falando de um anjo, de um ser poderoso que vai vir no Brasil, na capital de Brasília. Meus queridos, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus vai sacudir o Brasil. Eu acredito que Deus vai descer a cova desses homens ao qual estão perseguindo a igreja. Se eles não se arrepender. Tá certo? Deus tem falado. Veja o que Deus falou através do Austin Almeida. Falando desse anjo que está sobre Brasília. Deus tinha me dado uma visão falando sobre isso. Que Deus ia sacudir a bandeira do Brasil. Você acredita? Veja comigo na íntegra. Eu fui como quem é levado a um patamar espiritual e eu vi um personagem muito grande. Muito grande. Entrando na atmosfera da terra deste planeta que o Senhor fez pra nós morar aqui. Olha pra cá. Até que ele nos leve pra sua glória. O planeta Deus fez pra nós morarmos aqui. e esse ser entrava quando ele rompe, quando ele entra na atmosfera da terra. O Senhor me fez meus ouvidos captarem três grandes explosões num teto superior no momento em que ele adentrava a atmosfera da terra. E deixa eu te dar uma notícia boa. Ele não foi pra Europa. Oceania. Ásia maior, menor. Ele não foi. Ei! Você sabe pra onde foi que aquele personagem veio? Ele veio para o Brasil. Eu quero te dar essa notícia que olha pra cá. Eu tenho quase 60 anos. Eu não preciso inventar nada, não. Eu não sou curandeiro. Não sou adivinho. Eu tô falando aquilo que Deus me mostra. Porque quem me conhece nesse país e fora desse país sabe que quando o Senhor me mostra alguma coisa eu só falo embasado naquilo que Deus coloca no meu coração. Eu não sou criança. E aquele personagem desceu e está sobre o teto de Brasília. Ele está em cima no teto no céu no teto espiritual de Brasília. E deixa eu te dar uma notícia aqui. Deixa eu me ajeitar aqui que eu vou contar de falar hoje muita coisa aqui. Quero dizer pra você que fica esfregando a mão com aquele ar de sarcasmo de sadismo torcendo pra que as coisas virem uma bola de neve. Deixa eu dizer bem claro pra você aquele personagem poderoso e pelo que eu entendi nenhum ser daquele angelical nenhum deles ainda tinha pisado ainda não tinha entrado nessa atmosfera. ele foi enviado do trono do todo poderoso. Ele desceu pra cá pra nossa atmosfera. E ele está sob o teto de Brasília. deixa eu te falar uma coisa aqui vai começar a ser acionado mecanismos espirituais que vão se refletir nos ninhos de satanás na terra. O Senhor vai arrancar máscaras. Deixa eu dizer pra ti vai ser momento que o Senhor vai arrancar máscaras. O Senhor vai criar uma situação esse personagem que o Senhor enviou pra cá esse anjo poderoso esse ser grandioso que chegou sobre o teto do Brasil. Ei, eu quero dizer pra você que se julga uma grande organização. O Senhor vai criar o Senhor vai fazer confundir no meio de vocês vai começar a se degladear a podridão que muitos criaram e se geraram dentro dela contra este país contra o povo brasileiro. o teu mal vai cair sobre a tua cabeça. Aqui se cumpre literalmente o que o Senhor mostrou para o profeta Amadias no versículo 15 porque o Senhor o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações da terra assim como tu fez assim se fará contigo. Ei, deixa eu dizer isso aqui bem claro porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações da terra assim como tu fez assim se fará contigo o teu mal feito cairá sobre a tua cabeça. Eu quero falar isso para ti porque Deus não vai deixar de graça cada percepção cada mentira cada coisa que está sendo feita montada articulada nos bastidores para assombrar a nação. Ei, deixa eu dizer para ti os que confiam no Senhor são comparados ao monte Sinhão que não se abalam mas permanecem firme para sempre. Então eu quero falar uma coisa para você aquele personagem ele vai começar a agir aquele ser poderoso aquele anjo dos quais eu ainda não tinha visto ainda não tinha tido uma visão de uma envergadura tão grande quando ele entrou na atmosfera da terra. Então eu quero falar aqui para ti uma coisa minha irmã meu irmão fique tranquilo fique em paz tranquilo fique em paz deixa eu dizer uma coisa para você por acaso você viu em algum lugar dessa palavra Deus desamparar seu povo aonde foi que tu já leu que Deus desamparou o povo dele se o próprio filho de Deus que se aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora alegre teu coração agradece a Deus porque na tua casa a presença de Deus está alegre teu coração mamãe vovó titio você meu amigo pastor evangelista diácono presbítero auxiliar você que me ouve minha irmã missionária pastora aonde quer que você esteja o Senhor é contigo a mão do Senhor está estendida sobre ti o Deus de Jacó é o nosso refúgio você viu meus amados muito forte o que Deus usou o pastor Austin Almeida meus queridos eu acredito no poder da oração eu acredito que Deus vai mudar o cenário do Brasil eu acredito que nós vamos viver o grande milagre você acredita nisso meu amado este ser que está sobre Brasília meu amado Deus vai sacudir ainda que as pessoas não acreditam mas eu acredito eu sei que muitas pessoas meu amado estão incrédulas por tantas falsas profecias que foram profetizadas em 2022 e ainda tem falsos profetas ainda aqui no youtube mas o pastor Austin Almeida todas as suas profecias se cumpriram na íntegra não são profecias do caos são alertas ao qual Deus usou o homem de Deus eu quero falar algo muito importante para você Deus vai sacudir esta nação Deus vai fazer coisas grandes nós estamos orando nós estamos clamando o Deus vivo que nunca perdeu a batalha meus amados ficamos 21 dias orando pela nação e a oração muda cenário você acredita então não desista acredita Deus está no controle de tudo Deus não abandonou o Brasil preste bem atenção Deus não abandonou o Brasil ainda tem os 300 aqui se tem 300 dá um glória a Deus misturado com aleluia e este anjo amado vai sacudir e Deus tinha me mostrado queridos que a bandeira do Brasil será sacudida e toda rapina de comunismo vai cair por terra ou glória é para você acreditar queridos sabe porque eu coloquei essas profecias para mostrar para vocês que Deus fala no Brasil que Deus fala com as nações Deus não perdeu o controle quem perde o controle somos nós que não acreditamos e lembrando o seu tempo não é o tempo de Deus o tempo de Deus é cairós Deus está agindo Deus está operando e eu gostaria do fundo do coração que você compartilhasse o máximo de pessoas dê seu like pessoas precisam ver esse vídeo urgente Deus vai fazer coisas grandes o Brasil será o cenário de um grande avivamento e esses homens que estão contra a palavra contra a família se não se arrepender vão descer a cova e esse ser ao qual o pastor Osto viu eu acredito você acredita que Deus está no controle de tudo lembrando é uma batalha espiritual e este anjo está guerreando contra principados e potestades que Deus abençoe sua vida e dá um glória a Deus misturado com aleluia que Deus abençoe e dá um glória que Deus abençoe 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 Amém.